Música Bom, hoje nós começamos a executar a última parte do termo de ajustamento de conduta que foi assinado entre o município e o ministério público da remoção das árvores da avenida central do canteiro e o canteiro central da avenida Venâncio Aires ainda na gestão passada então o município foi condenado a executar uma série de medidas compensatórias pela remoção que foi feita de forma irregular e essa semana então, depois de muito estudo, nós concluímos que executar uma obra removível porque aquela avenida ficou para eventos não seria fácil e optamos então por desenvolver com material de sucato alternativo um trem, também fazendo alusão ao memorial da coluna prece que fica logo abaixo, para instalação naquele local e que ele seja então um móvel quando tiver eventos, a gente retira o tempo, passado o evento ele volta e fica como material permanente para fazer então uma alusão de que sim, necessita aquela rótula ali que ela não poderia ter sido suprimida da forma que foi e que há outras alternativas a serem desenvolvidas no caso de serem feitas instalações de imobiliário urbano por exemplo, foi realizada a alteração do canteiro central da avenida Rio Grande do Sul em frente ao hospital da Unimed, uma parceria com o hospital da Unimed que necessitava de vagas naquele ponto então, após ampla discussão nos conselhos da cidade no conselho de trânsito, no conselho de meio ambiente aprovado foi a obra e executado foi daquela forma daquela forma que, além de ser feito o plantio de grama que ajuda na permeabilidade do solo infiltrando água e não transformando aquilo numa ilha de calor foi posto também blocos de semento intertravado que também fazem com que a água percole e que irrigue a terra que está por baixo daquela cobertura e daquela pavimentação asfáltica diminuindo assim a sensação de estar sufocado pelo calor e fazendo com que a substituição das árvores que estavam de alguma forma com o problema feita sanitária fossem feitas por novas então foram plantadas ao longo da avenida Rio Grande do Sul onde foram removidas aquelas para a construção do calçamento outras que estão substituindo claro, vão demorar ainda anos a chegar no porte daquelas que ali estavam, mas que foram sim substituídas então, alternativas para realizar as remoções e formas com que isso pode ser feito existe basta um pouco de boa vontade não fazer as coisas no atropelo que tudo pode coincidir o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento urbano sustentável ou da forma que impacte o menor possível o ambiente urbano que já é saturado de problemas, de estresses, de poluição visual então, tudo pode ser pensado para que a cidade funcione então eu agradeço a todos que tiveram a compreensão da necessidade da execução da obra essa da Avenida Rio Grande do Sul que vai ser continuada em alguns meses ela vai ser substituída aquele material permanente que tem ali no canteiro central daquela pavimentação por grama que também é uma forma de aumentar a sensação de frescor e fazendo com que aquele piso que está completamente degradado seja substituído e posto um novo pavimento ali então, são alternativas para a cidade crescer que não impactem e que não causem mais tanta sensação de destruição e degradação é uma nova forma de gerir é uma nova forma de pensar o modelo urbano de Santo Ângelo então, obrigado a todos e é isso aí que a gente está fazendo trabalhando de segunda a segunda para desenvolver e tornar a cidade melhor e aí e aí e aí